Fala galerinha do canal GoldPot, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos trazer aí prova de pagamento, isso mesmo, prova de pagamento da plataforma CryptoLife então pra você que ainda não sabe como sacar, como realizar aí a sua retirada o senhor GoldPot vai fazer ao vivo, então já vai servir pra você como um tutorial a primeira dica de retirada é que com o valor do investimento deixa eu entrar aqui na dashboard, então aqui ó, eu tenho um investimento de 210 dólares esse investimento ele rende pra mim diariamente, mas a retirada mínima, tá galera? a retirada mínima é de 24, que eu tenho aqui ó, 24 dólares de rendimento a retirada mínima é 10 dólares, então o botãozinho de saque pra mim fazer retiradas de rendimento aparece toda segunda-feira e o valor mínimo são 10 dólares pra estar sacando aqui ó, nesse campo aqui, você tem que analisar e olhar se tá aqui ó, rendimento e o valor, tá? saque de rede, que são os bônus de indicação, nós podemos sacar todos os dias desde que também atinja aqui o valor mínimo de 10 dólares então hoje eu tenho aqui ó, 23 dólares de indicação e tenho aqui 24 dólares de rendimento vou fazer duas provas de pagamento, 44, 47, é isso? 47 dólares ao vivo serão sacados no vídeo de hoje então vamos lá, sem mais delongas, né? pra fazer a retirada eles enviam um código pro nosso e-mail clica aqui ó, no campo saque, vai aparecer o botão de reinvestimento, tá? botão de reinvestimento, se você quiser reinvestir automático é aqui em cima e aqui abaixo ó, os dois botões pra fazer retirada de rendimento e retirada de saque, tá? taxa administrativa, 5%, tá? veja que eu já fiz duas retiradas, uma de 509 nessa conta outra de 117 e hoje nós vamos fazer aqui mais 47 dólares então vamos clicar aqui ó, em sacar rendimento o código é enviado para nosso e-mail então eu já tô abrindo aqui o meu aplicativo, no meu celular do e-mail, que assim eu já pego aqui o código, tá? peraí galerinha, deixa o seu gold pot pausar aí o código já chegou aqui no meu e-mail então eu digito ele e dou um próximo aqui ó pronto, o código de verificação foi aceito agora aqui eu coloco ó, 24 dólares vou colocar 23 dólares a minha chave Pix, que vai estar borrada clico em sacar pode fazer retirada também em USDT, tá galerinha? pronto ó, o meu saque de rendimento já foi tá? já fiz aqui a retirada vou fazer agora também aqui o saque de rede chegou o código aqui pra gente, galerinha vou digitar, próximo, pronto aqui aceito eu vou digitar o valor da retirada novamente colocar a minha chave Pix seleciona aqui o tipo da chave que é e coloco aqui sacar pronto, olha aí galerinha duas retiradas, então elas estão pendentes aqui duas retiradas rendimento e também a retirada bônus de rede, bônus de indicação então vocês vão precisar aguardar um pouquinho não é feito o pagamento de forma instantânea então vamos aguardar um pouquinho pra poder finalizar o vídeo aí mais duas provas de pagamento da CryptoLine voltando, voltando galerinha nós já estamos aqui com as duas retiradas que nós fizemos já estão pagas, né? as duas já olha aqui, ó 118,65 118,65 lembrando que eu fiz duas retiradas do mesmo valor, ok? dia 24 do 6, ano de 2024 galera CryptoLife pagando aqui estão os prints aí do meu recebimento 118,65 às 9 horas e 35 segunda-feira, dia 24 do 6 esse aqui é a primeira prova de pagamento e aqui mais uma prova 118,65 dia 24 do 6 ok, galerinha? Prime Pag aí, ó o sistema de pagamentos eletrônicos foi quem enviou o PIX pra gente da CryptoLife então, CryptoLife segue pagando top projeto aí top mineradora pra gente ganhar dinheiro online o link de cadastro você encontra na descrição do vídeo vem com o seu Gold Pot vamos ganhar dinheiro mudar de vida e ser feliz, galera em todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal p'ta p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'